Aiara, aiara, cadê? Onde é que está a nossa catequista? Pus saia de dentro da toca. Isso, vem pra cá que você está com o cabelo bonito. Que nem um palco de cabrito, gastou o salário todo pra fazer. Então vamos ficar de pé e acolhê-la e cantarmos um parabéns pela nossa catequista. Muito bem. E nós queremos agradecer os amigos, familiares dos nossos frismanos que se fazem presentes em alguns frismanos e a todos que se solidarizaram com essa iniciativa da catequese nesta feijoada bem eficiente em prol dos retinos e das atividades espirituais da nossa comunidade catequética. Então vamos cantar um parabéns especial para esta catequista dedicada. Quantos anos já como catequista? Oito anos. Oito anos. Aí a gente tira a sua idade de hoje e fica assim. Pronto. Então desde os 15 anos a nossa catequista está aí na luta. Oito e 15 dá quanto? 23 anos. Parabéns para você nesta data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns para você nesta data querida. Que Jesus abençoe esta nossa irmã. Que Maria aguarde dentro do coração. Hoje é dia de festa para alegrar nossas almas. Parabéns para você. Uma salva de palmas. E agora a quarta e última versão. Vamos preparando a cartela do bingo. Parabéns para você. Nesta data querida. Nesta data. Um abraço da vaca. Um abraço. E um beijo do boi. Pode assistir. Dê um beijo agora, boizão. E agora sim. Vamos...